E o canal Loucos por Stories vai mostrar agora o domingo à tarde da influencer digital Virgínia Fonseca. E a Virgínia foi ao shopping hoje de Miami fazer umas compras. Ela foi na companhia da sogra Poliana Rocha e do esposo Zé Felipe que também fizeram comprinhas. Vamos ver agora stories desse domingo à tarde no shopping em Miami, da Virgínia, aqui no canal Loucos por Stories. Paramos aqui agora para fazer o que a gente faz de melhor, comer. Delícia. Eu pedi um salmão, manda para dentro. Estamos aqui andando, procurando coisas para gastar dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é o que fala? Respeita meu espanhol, estou rasgando. E o canal Loucos por Stories também vai mostrar aqui que o Zé Felipe e o empresário William vão curtir hoje o show do cantor internacional Raul Alejandro. A Virgínia contou que não vai porque já assistiu há uns dias atrás o show dele e o Zé Felipe resolveu ir. Vamos ver agora no canal Loucos por Stories. E o que acontece hoje, galera? Josefine e William vão para o show do Raul Alejandro. Novamente, Zé Felipe foi no show dele em Orlando. A gente foi, né? Só que ele vai querer ir de novo. Ele vai de novo. Você não quis ir? Eu não animei porque eu já fui em Orlando. Tipo, e aqui de novo não animei. Aí vai ficar eu, Paul e Manu. A Legis você vai também? Vai ficar com os dedinhos. Let's fica. E aí hoje é noite das mulheres, um vale night. Até o céu parar. Eu vou sumir. Meu celular vai ficar sem sinal. Ah, é? Quando você sair do show. Com a sua mãe. É, bonitinhas vocês. Estou brincando. Mas aí a gente vai fazer alguma coisa. Eles vão para o show e a gente vai fazer alguma coisa. Não sei o que ainda. Corta para a gente em casa. Mas enfim, não sei. Vamos ver.